Mas a mesma motivação que eu tenho pra colocar a Lari, eu tenho que colocar ele. Eu não concordo com eles dois voltarem. Se a Lari sair, a minha próxima opção é pra dar uma. Eu acho que a gente podia... que podia ser articulado dos dois ídolos pra dar um junto. Não quero ser junto. Aí então... Mano, tem que sair um, véi. De verdade, hoje, eu junto meu voto em quem priorizar as minhas prioridades. Sua prioridade é Bruna, eu não priorizo a Bruna. Minha prioridade é estar em Marco.